A noite cai tão devagar Lembranças vem me abraçar Seu sorriso a me encantar Saudade quer me levar O vento sussurra teu nome A lua ouve meu clamor No silêncio meu coração Bate forte por teu amor Volta pra mim Sem teu calor Minha alma chora De tanto amor Teu perfume no ar ficou E a saudade só aumentou Nas estrelas posso ver Teu olhar a me dizer Minha vida sem você É estrada sem direção Cada passo é a procura Do teu toque Tua paixão Volta pra mim Sem teu calor Minha alma chora De tanto amor Minha vida sem direção Minha vida sem direção Minha vida sem direção Minha vida sem você É estrada sem direção Minha vida 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 sem direção